Em ti há qualquer coisa que me anime Em ti há qualquer coisa que treche Queima as palavras que não liga Em ti há qualquer coisa que me prende Queima as palavras que não liga Em ti há qualquer coisa que me prende Há qualquer coisa imensa bem de cima E deste sobre mim quase me ofende Meus instintos domina e desanima Mas a minha vontade não se vê Meus instintos domina e desanima Mas a minha vontade não se vê E a vontade de fé no meu peito Mais feroz do que a ânsia da verdade Mais pura do que o olhar com o que tem feito Mais pura do que a força da verdade Mais pura do que o olhar com o que tem feito Mais pura do que a força da verdade Em ti há qualquer coisa que me anime Em ti há qualquer coisa que treche Que queima as palavras que não rima Em ti há qualquer coisa que me prende Que queima as palavras que não rima Em ti há qualquer coisa que me prende Obrigado 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 Obrigada.